Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje irei mostrar pra vocês uma notícia envolvendo a empresa de M10 que dois músicos saíram de M10 e eu vou mostrar tudo pra vocês logo após a vinheta Então aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley e vamos lá Pois é minha rapaziada, hoje irei mostrar pra vocês uma notícia que dois músicos saíram da empresa de M10 Lembrando a todos vocês que esse vídeo aqui não tem intuito nenhum de causar polêmica Eu não sou contra o M10, nem muito menos ao menino de rua Eu só estou trazendo essa notícia aqui pra vocês, para vocês ficarem informados E teve várias pessoas que foram lá no meu Instagram pedindo Emerson, traz essa notícia pra mim aí Porque tem várias pessoas aqui, tem amigos meus que não estão sabendo Então já que esse canal fala sobre a rocha e a rochadeira, eu resolvi trazer essa notícia aqui pra vocês Lembrando de novo, eu não tenho nada contra o M10, muito menos ao menino de rua E esse vídeo aqui não tem intuito nenhum de causar polêmica, beleza? Então gente, pra vocês entenderem melhor, eu vou começar logo do começo da parceria Que é pra vocês entenderem e quando algumas pessoas ficarem discutindo Você ir lá e falar toda a verdade porque você viu aqui no canal Emerson Easley, beleza? Então gente, pra vocês que não sabem, logo após Devium Novaes sair da empresa de M10 Ele fechou uma parceria com o menino de rua E até esses dias, M10 estava com duas bandas de sucesso Que era o Gordinho Safado e o menino de rua Só que agora é que as coisas acontecem Pra vocês que não sabem também, Gordinho Safado faz parte da empresa de M10 Só que o tecladista de Gordinho Safado resolveu sair da banda de M10 E assim rapaziada, coincidência ou não Logo ao mesmo tempo que o tecladista de Gordinho Safado saiu da empresa Menino de rua também resolveu sair da empresa Ou seja, os dois saíram ao mesmo tempo E agora o que acontece? O ex-tecladista de Gordinho Safado está trabalhando com o menino de rua Assim, quando o tecladista de Gordinho Safado saiu da banda Ele deixou uma nota, eu esqueci de trazer essa nota aqui pro canal Mas agora eu vou falar aqui um pouco pra vocês Sobre a nota que ele falou lá e eu vou mostrar aqui agora pra vocês, beleza? Ele deixou a nota, deixa eu procurar aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui Só um instante, tá gente? Porque é ao vivo, você sabe como é que é, né? Aqui no Faustão, mas se vira nos 30 Então rapaziada, o tecladista de Gordinho Safado, quando ele saiu da banda, ele falou assim Nota de esclarecimento Venham aqui comunicar a todos que gostam e que curtem meu trabalho Que não faço mais parte da banda Gordinho Safado Quero agradecer ao Puxa M10 pela oportunidade Apesar de pouco tempo que passei, que Deus abençoe todos vocês e sucesso Então, ou seja, ele deixou essa nota aqui de desligamento da empresa de M10 E também saiu da banda Gordinho Safado Que agora o que acontece, ele está com o menino de rua Tem também aqui, eu tive acesso a alguns comentários De uma publicação de menino de rua Várias pessoas estavam perguntando a ele se ele tinha saído de M10 ou não E aí, ó, vou deixar o print também aparecendo na telinha aqui enquanto eu estiver lendo pra vocês Aí um fã perguntou Menino de rua M10 saiu da banda ou continua? A dúvida é essa de todos Aí o menino de rua foi lá e deixou assim, ó Sim, ele saiu Pois está produzindo outras bandas Mas foi uma saída amigável Somos todos amigos ainda Pra vocês entenderem aí E não tirarem suas próprias conclusões Está comentando aí embaixo Ou seja, M10 o que? Desculpa, o menino de rua deixou bem claro aqui, ó Sim, ele saiu Pois está produzindo outras bandas Mas foi uma saída amigável Somos amigos ainda Ou seja, não foi aquela briga Pra tal, tal Não, eles estão amigos ainda Só que eles resolveram se afastar Aí Embaixo aqui o fã falou Desejo tudo de bom Na sua trajetória Se fosse, colocava um hino evangélico Nada demais Mas seja, o tecladista de Gordinho Safado Saiu da banda E Menino de rua também saiu Ou seja, eles dois se ajuntaram Cada volta chegando E a gente já está no pique, menino Então, isso é o que importa Está tudo bem entre eles Não rolou briga Eles são amigos ainda Como o menino de rua Deixou bem claro aqui Nesse comentário Então, gente Essa foi a notícia Que eu resolvi trazer pra vocês Pra vocês Entenderem melhor O que está acontecendo E não sair por aí Comentando várias coisas Então, nesse canal aqui Emerson Isley Você fica por dentro De tudo mesmo Que acontece no arrocha E na arrochadeira Eu espero que eu esteja esclarecido Muito bem aqui Pra todos vocês E que vocês tenham entendido Se você entendeu Comente aqui embaixo Vendo no comentário De cada um de vocês Assim eu posso estar Produzindo mais vídeos Aqui pro canal Beleza? Gente, eu espero vocês No próximo Eu espero que vocês Tenham gostado desse Se você gostou Deixe bastante like Se inscreva aqui no canal E ative as notificações Que é pra você ser lembrado Toda vez que eu postar Vídeo novo Aqui no canal Beleza? Muito obrigado E até o próximo vídeo